Como é que é pessoal? Bem-vindos a Unown Games novamente, que é o canal do nosso grande amigo Edgar! Vou jogar novamente a Seto Corsa Competizione. Comprei recentemente o Automobilista 2, um jogo que está ainda em fase beta. Parece-me bastante interessante. Tem categorias diferentes destas. Tem a categoria GT3. Aquele jogo não tem GT3. Dei-o ter comprado porque assim posso usar este jogo para focar em GT3 e o outro nas outras categorias, que é bastante bom. Tem F1. Sim, parece-me bastante bem, se bem que dá algumas coisas que poderiam melhorar, a meu ver. E é isto, pronto. Vamos lá aqui jogar um bocadinho nesta pista que é a Zolder. Já está na fase de modificações. Vou ter que tentar fazer aqui um bom tempo, uma volta com um bom tempo para me qualificar. Vou só mudar aqui a quantidade de litros por cerca de... Vamos pôr 22 litros. 23. E vamos gastando. Setup em si. Nada especial, é parecido com o Aggressive. Só mudei aqui o TC para 1 e o ABS para 3. Normalmente é de 3 e 4, mas acho que limita um pouco o carro. Precisa ter uma condição um bocado mais cuidada. E basicamente é isto. Vou só mudar aqui os front brakes para 31. Ok. Vamos lá. Agora corrente, ignição, bit limita, vamos lá. Preciso ter cuidado aqui em sair das boxes. Esta zona aqui é muito acidentada. O terreno é muito acidentado. Vamos lá. Dá espaço aqui ao Eduardo. Pode ser que seja um gajo de truca. Vou usar a primeira volta para aquecer os pneus. E para testar a reação do carro. Onde está? Tá bom, olha, palma. Aproximo da pista. Tá bom, olha, palma. O que é que seja a rede de pista. Vou deixar que os dois passaram, que eu vi se faça uma boa qualificação, portanto não quero ter ninguém à frente para me atrapalhar. Vamos lá, agora para a volta de qualificação. Irei ali um bocado à gravilha, já perdi tempo, muito tempo. Esta também posso fazer muito melhor. A CIDADE NO BRASIL Tentei uma melhor volta, que esta não foi grande coisa. Já dá para sair em quarto. Ali também consigo fazer bem melhor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E a Regina CIDADE NO BRASIL Estou bem melhor Agora posso gravar um súniu? Vamos lá ver se está para primeiro lugar Segundo dar Perdei muito tempo aqui Aquela curva está-me a ser um bocadinho mal Deu falhar no No ponto de travagem 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 Vamos lá. Vamos lá. Sinto que consegui fazer um bocadinho melhor. Vamos ver aqui os tempos. Um 30... Vou fazer um 32. Muito bom este Ferrari. Vamos ver como é que corre. Ah, 6 décimas de diferença. Ok. Ah, sim, sim. 6 décimas de diferença. Consegui chegar a primeiro lugar. Ah, mas ok. Tive algum bocado de tráfico aqui nas qualificações. Desculpa lá. Este nariz hoje não está muito bom. Tirando hoje é quase todos os dias. Agora, 39 litros, mais ou menos. Só dou 2.8. So, sim. Vamos ver se conseguimos fazer aqui um bom tempo. Na segunda volta. Na primeira é impossível. Espero que haja aqui umas boas batalhas para vocês verem. Aquele carry, o gajo, sim senhor, parece-me bem. Tem um pace um bocadinho... Muito bom, um bocadinho. Talvez um pouco melhor que o meu. Tem um bocadinho. Tem que ter cuidado aqui com a comecina, que tem um ping de 79. É um bocado alto. Tem um bocadinho. E aí Fá a outra na esquerda 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 E aí para 5 Ali compensa ter o interior da curva e está na parte de exterior da curva Vai ser muito complicado como se ir proteger Ele tinha muitos embates, muitos pistes Novamente eu e o Carry O lugar estava atrás de mim Nas qualificações A base A base A base A base A base A base Eu ia cometer um pequeno erro que tive que corrigir a ser um pouco mista em vez de primeiro lugar ganhar um tempo E aí E aí E aí E aí E aí Ui, ui, ui Muito mal, muito mal novamente esta curva Ui, ui, ui Ui, ui, ui Ui, 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 ui Ui, 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 ui Ui, 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 ui Ui, 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 ui Ele ia perder ligeiramente o controle do carro Ui, 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 ui Ui, ui, ui Ui, 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 ui Ui, 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 ui Ui, 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 ui O cara ia dar muito bem 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 Uma hora esteja melhor a volta após volta. Eu gostava. Muito bem. Isto é daquelas curvas que eu tenho que melhorar muito. Consigo ganhar tempo na entrada da curva. Mas depois a sair da curva. Pergo tempo. Perdi com cada direção. Perdi com cada direção. Perdi com cada direção. Vamos lá. Aquela falha ali gostou-me quase meio segundo. Aquela falha ali gostou. É muito importante manter o pace. Isto é um descuíto, faz alguma desconcentração enorme. Isto é um jogo que requer mesmo muita concentração. Isto é que falar convosco que está a jogar. É uma tarefa árdua. Parti quase um segundo aqui. É uma tarefa árdua. Já se mete-se a sentir os gastos meus. Já noto que o carro está mais o chamado Boltive, mais barco. Por outro lado dos travões. É uma tarefa árdua. 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 Ok Deixa eu ver com o que é isso daqui O que é isso? Ok pessoal, é assim que se fica em 2º lugar, se bem que o 1º lugar o gajo simplesmente matou-me com o tempo, mas aqui é um sinal de luzes. Ok pessoal, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E é isto, pessoal espero que tenham gostado, 2º lugar, já com um bocadinho sorte ao início é que houve muita gente que se disputou, mas consegui manter ali o 2º lugar, se bem que o gajo que ia em 1º lugar tem bastante mais experiência que eu, nota-se, e pronto espero que tenham gostado, até uma próxima, até uma próxima corrida, em té, já sabem, subscrevam, botãozinho do sino para receber as notificações, grande abraço.